Hoje o anúncio oficial do senhor líder do governo na Assembleia. O que nós podemos esperar? O senhor com 13 mandatos, uma grande experiência. Como vai ser a sua atuação aqui na Casa de Leis? Em primeiro lugar, nesses 13º mandato que eu vou, foi o único cargo que eu não ocupei na Assembleia Legislativa, foi ser líder do governo. E não quis ser presidente, o Gerson, inclusive, abriu mão. Eu gostaria mais de dedicar o meu trabalho para os companheiros que me trouxeram para a Assembleia no 13º mandato. Mas tem coisa que a gente, às vezes, não pode recusar. Quando o líder me chamou duas vezes, dizendo que, para que eu fosse o líder do governo aqui na Assembleia, eu realmente pensei em recusar, pedi um prazo, porque eu não queria assumir cargo na Assembleia. Mas é um... a gente não pode recusar quando a coisa é muito pessoal. Quer dizer, eu estaria representando ele, é um pedido dele. Então eu resolvi aceitar. Eu sei muito bem o que é o ser líder. Eu sei dos desencontros entre deputados, confronto. Mas, graças a Deus, a gente tem um bom trânsito em toda a bancada. E aqui, hoje, está fácil de ser líder, porque tem 21 deputados comprometidos com o projeto do governo Riedel. Então, a gente tem que apenas administrar os projetos, as emendas. Não existe mais aquelas discussões histéricas que existiam antigamente. Não existe mais. Temos aqui um grupo de deputados que estão comprometidos, faz parte da base do governo. E tem um vice-líder que realmente é jovem, conhece a administração pública, saiu agora da administração, da prefeitura, já esteve com o André na infraestrutura, preparado para ser um grande auxiliar nessa tarefa. E tenho condições. Os deputados têm liberdade comigo, sabe? Porque hoje eu já faço isso. Essa união entre deputado e governo. Então, o trabalho nosso será esse, de ser um líder para conciliar, conciliador. Eu sou um líder, eu sou um líder, não para brigar com ninguém, para atender, para levar para o governador as reivindicações, para aprovar os projetos, para discutir. Hoje nós teremos vários projetos aqui, vem a reforma tributária, que vai dar muita discussão. E esse trabalho que nós temos que fazer de conciliar os deputados. Nós temos aqui na casa, por exemplo, vários deputados experientes, que conhecem e que vão me ajudar nessa tarefa que eu sei que é a primeira que eu vou exercer. Mas eu tenho certeza que todos os deputados, quando a gente precisar conversar, nós vamos realmente ter o apoio de todo mundo. E os blocos têm seus líderes. Então, tem aqui o G8, tem o G10. O G8 tem o líder, que é o Márcio Fernandes. Ele tem uma experiência larga, pode nos ajudar. Temos o Jamilson, um atuante deputado também, que pode ajudar, que é o G8. E tem mais o PT, que está comprometido com o governo também, de ajudar a construir um grande Estado. Então, nesse momento, eu acho que eu estou aceitando essa missão no melhor momento da minha carreira, de aceitar um cargo que eu não tinha aceitado ainda, que não tinha ainda nesses 50 anos de mandato. Foi de líder do governo. E vou trabalhar, como sempre trabalhei, com muita responsabilidade. Quando eu pego uma missão, eu sou responsável, vou trabalhar. E levar também a reivindicação dos deputados para o governador. Não é somente levar fuxico para o governador do que acontece aqui. Não. Nós queremos levar as coisas boas também. As coisas boas que os deputados trazem. As coisas boas que eles falam. Eu estava dizendo ali agora. Às vezes, de uma discussão, nasce um grande projeto. E é isso que nós vamos fazer. Eu tenho certeza que terei, em primeiro lugar, o apoio de Deus, que nunca me faltou, e o apoio dos companheiros, dos colegas, que há muito, o seu convívio há muitos anos. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado.